Os autores importantes para o grupo, de uma maneira mais ampla, é o Bergson, Manovitch, McLuhan, são esses que me parece que se pronunciam mais nas nossas discussões mais cotidianas. Além disso, eu vejo que é importante que a gente esteja sempre olhando para outros autores e redescobrindo autores, talvez, que a gente está... Walter Benjamin também é um dos autores muito importantes para o grupo, na questão do conceito de história, historicidade, que se liga com a questão da memória. Além disso, tem outros autores que começam a vir assim também, né? Ed de Uberman é um deles, Alexander Galloway, que é um cara que tem um livro chamado Interface Effect, que é um trabalho que expande, que problematiza um pouco mais a questão das interfaces, a partir um pouco lá do Manovitch. Wendy Tune, que é uma pesquisadora que também interessa muito, na medida que ela também problematiza, me parece, tecnoculturalmente a ideia do software, e também a ideia da memória. Eu tenho um artigo que me interessa sempre muito trabalhar, que é a ideia da internet ser um efêmero durante, que eu acho que é muito bom.